Eu, como deputado estadual, atendendo a uma reivindicação do ex-prefeito e saudoso Adalberon do Arco, fui um dos deputados, juntamente com o deputado Maninho à época e vários deputados. E votei pela emancipação política de Estrela de Alagoas e me sinto feliz em ver Estrela crescendo e se desenvolvendo. Eu gostaria de agradecer a presença do prefeito Xepa, lá de Olho d'Água das Flores, o de Olho d'Água do Casado, desculpe, Xepa, e o deputado Washington Luiz à época, hoje desembargador e irmão do Xepa, também votou pela emancipação política de Estrela de Alagoas. Agradecer a presença dos vereadores lá de Minador do Negrão e a Ed Elza, que aqui se encontra, o vereador Careca, o vereador Clóvis, o vereador Fernando.